Quem aí tá querendo um relacionamento diamante? Quem tá querendo viver um relacionamento diamante, gente? Que é um relacionamento forte, duradouro, precioso, blindado, glamuroso, lindo de viver e de ver, né gente? E é encantador. Quem quer viver? Manda um diamante pra mim aí. Quem tá querendo viver esse relacionamento diamante? Manda aí pra mim. Quero ver. O pessoal que chegou aí, tá chegando agora, já aproveita que tá no ritmo aí, já tá todo mundo no embalo, já manda aviãozinho pra outras mulheres aí pra participar e pode ser homens também, né gente? Que às vezes é uma oportunidade também de algumas coisas serem esclarecidas que às vezes a pessoa, né, não sabe, não tem noção, mas aí começa a escutar, né, esse processo aí, ele fica mais fácil, né? Às vezes você não consegue explicar ali pra pessoa, mas a pessoa tá me escutando e aí já dá um, né, um alerta. Boa noite, boa noite. Gente, a live de hoje é a arte da autossabotagem. E o que que é autossabotar? É a gente fazer coisas que não são boas pra gente. Coisas que não vão gerar alegria na nossa vida. Às vezes, 99% das vezes, né, todas as vezes não, é só 99% das vezes, você tem noção de que aquilo que você está vivendo não é bom pra você. Mas, como você sonha que aquilo dê certo, às vezes você sonha com um príncipe encantado, né, aí você às vezes começa a criar mentiras pra você, fantasias confortáveis, né, mentiras pra você continuar naquele processo. Boa noite, boa noite pra todo mundo que tá chegando aí, sejam muito bem-vindas. Ana, sua linda. Então, gente, o que que acontece? Você se sabota quando você permite que alguém te trate mal. Vamos generalizar? Em todos os sentidos. Se você permite que algum colega seu te trate mal, você está se sabotando. Se você permite que o seu parceiro, que deveria ser a pessoa parceira mesmo, te trate mal, você está se sabotando. Normalizando algo que não é normal e que pode ser indício, gente, de um problema muito maior. O seu nível, a gente precisa entender uma coisa. Que todo ser humano vai medir o seu nível de tolerância, sabia? E é a gente que coloca limite nas pessoas. E, às vezes, você não sabe disso. Então, quando o seu parceiro ou a sua parceira começa com grosseria pra você, né, começa a te dar má resposta, começa a te xingar. Esse processo ali de inicial, ele está sendo, você está sendo avaliado. Ele está vendo o quanto você tolera. E aí, se você é aquela pessoa que fica pôr no pano quente, é aquela pessoa que fala, Ai, coitado, ele está muito cansado hoje. Por isso que ele está me xingando. É porque o trabalho dele, o povo é muito ruim lá. Aí, ele chega nervoso e me xinga. E aí, vai. Ele mediu o seu nível de tolerância pra xingamentos. Tá ok. Então, ele pode avançar mais um pouquinho. Inconscientemente, ele vai fazendo isso. Aí, da próxima vez, ele grita. E te xinga gritando. E aí, você, de novo, se auto-sabota. E fala, Ai, coitado, ele está assim porque ele brigou com a mãe. Ah, ele está assim porque o irmão dele, em 1975, passou a perna nele. E ele perdeu uns gados lá. E aí, ele está nervoso aqui hoje comigo. Vai criando historinhas, né? Vai criando mentirinhas pra você. E aí, ele viu que o seu nível de tolerância pra grito, xingo e grito. Tá ok. Ele pode avançar mais um pouquinho, né? Aí, na próxima vez, ele começa a gritar, te xingar e te empurrar. E você vai, novamente, dando mais uma desculpa. Aí, ele está assim porque ele está sem dinheiro. Ele fica nervoso mesmo. Ele me empurrou, mas ele me ama. Ele só me empurrou aqui, mas eu não guardo raiva, não. Eu deixo passar, não tem problema, não. Eu sei que ele tem um coração bom. Fica só arrumando historinha pra esse parceiro aí. E aí, da próxima vez, ele te bate. Porque ele foi medindo o seu nível de tolerância. Porque a partir do momento em que uma pessoa te tratou de maneira desrespeitosa, você corta isso na alta, sabe? Ou você termina de verdade, ou você tem uma conversa muito séria, e tem uma atitude séria também, né? Essa pessoa não vai entender o seu nível de tolerância. Ele vai sempre estar sendo testado. As atitudes vão sempre piorando. Gente, ninguém chega... Nenhum homem vai chegar batendo numa mulher... Não. Primeiro ele xingou, depois ele gritou, depois ele empurrou, e depois ele partiu pra agressão. Então, o que eu estou querendo trazer nesse processo? Houve uma autossabotagem. Você se sabotou nesse processo. E tá tudo bem, porque lá atrás você não tinha a consciência que você tá tendo hoje. Hoje você é uma mulher diferenciada de estar aqui. Ou um homem diferenciado de estar aqui. Tá buscando essa informação. Tem gente que entra aqui na live, quando escuta que eu tô falando algo, que é da vida da pessoa, ela sai na hora. Ela fala, e não quer nem saber desse assunto. Nem, nem, nem. Não vou mexer nisso, não. Gente, ai, que besteira. Pô, faz uns dramas, umas coisas bobas. E é assim, entendeu? Quando a pessoa não está disposta a enxergar a realidade, quando ela não está disposta a mudar, ela prefere permanecer na dor, no sofrimento, na zona de conforto, que pode ser a pior do mundo, mas ela já aprendeu a lidar com aquilo ali, ela sai fora. Entendeu? Quando eu começo a falar essas coisas aqui, tem gente que entra e sai numa velocidade. Quando ela pega ali no ato, que eu tô falando uma coisa, que é uma dor, que ela não quer resolver, que ela não quer se posicionar, até porque ela, às vezes, nem sabe como fazer, mas também não tem interesse de aprender, sai mesmo. Sai correndo, sai vazado. Então, é isso que acontece. O que a Carol tá falando? Tem pessoas que tratam bem por interesse, pra usar. Isso também seria uma auto-sabotagem? Sim. A partir do momento que você percebeu que aquilo, você tá sendo só um objeto pra aquela pessoa, você tá sendo, sabe, só uma ponte pra ela conseguir o que ela quer, né, ou pra ela ter as coisas que você dá pra ela, aí sim você está se auto-sabotando. Quando a gente tem noção, né, gente, de alguém fazendo mal pra gente e a gente se permite viver nesse processo, a gente está se auto-sabotando. E a auto-sabotagem, como qualquer atitude que a gente tenha, vai gerar um campo magnético, vai gerar em você uma energia que você vai estar emanando. E aí, outras pessoas, com essa mesma energia, vão se conectar a você. E, às vezes, você começa a achar que, nossa, parece que todo mundo me trata mal, a nossa, o planeta, tá todo mundo mal amado, nossa, as pessoas são tão grosseiras, nossa, dentro de casa, meu marido me trata super mal, me xinga, aí chega na rua, a menina do supermercado me xinga, me trata mal, aí eu vou no tal lugar, na papelaria, chega lá, tem uma mulher xingando e isso acaba sobrando pra mim. Porque a sua energia está se conectando com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação, de experiência. Então, a gente precisa, sabe, parar com esse excesso de tolerância, né, porque, assim, você, às vezes, aceita e tolera coisas, gente, que quem está causando mal em você, muitas vezes, nem acredita que você está tolerando aquilo. A pessoa fala assim, nossa, o quê? Gente, essa foi demais, o que eu falei pra ela hoje, ela não me falou nada, ela nem reclamou, não, não estou acreditando nessa mulher, não, não estou acreditando. Sabe, porque é tão acima do que, é, diria assim, ser suportável, que às vezes a pessoa, ela, né, ela se anula tanto e é mais disso que ela recebe, ela é desrespeitada em todo lugar que ela vai, né, por causa dessa energia que começou dentro da casa dela, né, então, eu lembro que eu fiz um curso que chama Mente Soberana, é um pouco mais antigo, e lá a gente até falava dessa questão da raiva, o quanto que a raiva também é necessária, porque a raiva, gente, não é que eu tenho que ter ódio pra matar a raiva, não, a raiva, ela gera um sentimento de movimento, a gente também tem que parar de, às vezes, é, como é que fala assim, coisas que, que tem um sentido negativo, às vezes a gente quer abolir, totalmente aquilo da nossa vida, eu quero abolir raiva, eu quero abolir luto, eu quero abolir a palavra tal, não sei o que, mas tem coisa que você precisa viver, né, se você é uma pessoa que não tem, sabe, nada mexe com o seu sentimento, nada faz você, sabe, assim, falar, não, isso basta, a raiva, ela traz isso, quando você fica com raiva de uma situação, você fala, chega, foi até aqui, acabou, agora, se você não tem, você fica sempre se policiando no sentido de, eu sou uma santa, eu sou uma pessoa, é, que tem muito compaixão pelo outro, fico arrumando desculpas pro outro, eu fico, sabe, gente, ninguém é terapeuta do outro, assim não, principalmente dentro de casa, né, você quer um relacionamento saudável, tranquilo, acolhedor, e não um ambiente que você tá em nível de estresse ali no topo, ontem nós falamos o que que o estresse causa na mulher, né, gente, além de enfeiar, vai causar envelhecimento e rugas, então assiste a live de ontem que a gente tá falando sobre, que eu falei sobre isso com vocês, então, aí a pessoa fica nessa, sabe, nesse processo, tão desagradável que ela poderia mudar, nessa energia, mudar isso, eu sei que é desafiador, gente, todo o processo, nossa vivência aqui, é desafios mesmo, e umas pessoas vão viver algumas particularidades, outras diferentes, às vezes a pessoa fica achando que ela é o patinho feio da história, ah, mas é porque o que eu vivo é pior do que o de todo mundo, ah, o que eu passo eu nunca vi ninguém passando, não sei o que, esse papel de vitimizar, gente, ele, ele te drena, sabe, ele te põe muito pra baixo, ele te põe numa posição de paralisia, porque quando a gente acha que a gente é vítima de uma, de uma situação, de uma pessoa, isso paralisa você, porque te enfraquece, tanto que você acha que você tem que aceitar, sabe, ah, porque a minha vida é assim, porque meu parceiro é assim, ah, porque as coisas são assim mesmo, e aí, o que você faz se as coisas são assim mesmo? Nada, né, você entrega os pontos, joga a toalha, e fala, beleza, pode vir, pedra, tijolo, cascalho, qualquer coisa, pode pedaço de pau, vem tudo, porque eu tô aqui, porque as coisas são assim mesmo, e não são, gente, não são, né, todo mundo veio pra ser feliz, quando você está infeliz, você tá deixando de cumprir, sabe, o que Deus criou pra você, o que ele planejou pra você, é ser feliz, olha, igual, né, existem religiões que vão falar de karma, existem pessoas que vão falar de pecados, né, existem pessoas que vão falar de acerto de contas, tudo bem, gente, mas, esses processos, você não tem nenhuma obrigação de viver isso eternamente, não tem, se você tem um pai, se você acredita, que você é uma boa mãe, né, ou que você, se você tem essa ideia do que que é ser um bom pai, na sua cabeça, como que você pode imaginar que Deus ia permitir, que você viesse a esse mundo só pra sofrer, você pode até ter um período aí, né, que de sofrimento eu tive também, e várias pessoas têm 99%, 99,9% das pessoas vão ter sofrimentos altos e baixos na vida, mas acreditar que isso vai ser a sua realidade permanente vai depender somente de você, e mudar essa história vai depender somente de você, porque tudo que a gente acredita aqui, e a gente não busca melhorar, não busca desenvolver, né, e ontem nós falamos um pouco dessa questão da programação, a gente traz informações dos nossos antepassados, né, na nossa existência atual, mas a gente vem aqui pra trabalhar isso, e se você não trabalha isso, você vai continuar no sofrimento, você vai continuar repetindo ciclos, né, se você não entende que você, sim, merece ser feliz, né, gente, como, quem que vai mudar isso aí na sua cabeça? É só você, sabe, é se permitir a entrar em contato com coisas boas, é igual às vezes a pessoa fica ali muito, ai, eu quero vencer, ai, eu quero tudo de bom na minha vida, eu quero uma pessoa incrível, eu quero um relacionamento maravilhoso, eu quero meu relacionamento mood, eu quero prosperar, eu quero não sei o que, e a pessoa tá lá, vendo novela, vendo jornal, com tragédia, tem um interesse altíssimo em ver, coisas que não, casais que não estão dando certo, quebra pau, tem gosto musical também pra esse tipo de coisa, né, ai, que é chifruda, é corna, é não sei o que, me largou, me traiu, não sei o que lá, aquela coisa, gente, isso tudo está entrando, está se fixando no seu campo, e você vai, está alimentando isso dia a dia, é claro que é isso que vai ser ressonante com você, é isso que vai ser familiar pra você, até na hora que alguém, que não tem nada a ver, um Zé Ruela aparecer na sua vida, você vai falar assim, nossa, parece que a gente se conhece, tem mil anos, nossa, gente, conhece, nossa, tanta coisa em comum, energia em comum, né, tem uma familiaridade com tudo que você fica alimentando sua mente, e aí você nem percebe, você acha que aquele ali, ah, esse aí que vai ser o cara da minha vida, vai ser esse aí, esse aí certinho pra mim, por quê? Porque você está só se nutrindo, se alimentando de coisas ruins, então você não vai ter capacidade de identificação, se alguém é bom ou é ruim pra você, no início, a pessoa dá todas as pistas possíveis, liga a sirene, coloca bandeira vermelha, coloca aviso de bomba, e você está lá, achando que está no campo seguro, está tudo bem, nossa, eu conheço, ele é tão familiar pra mim, mas é por isso, isso é auto-sabotagem, né, é a mesma coisa que você está no relacionamento também, com todos os indícios de que o negócio ali não vai mudar, se você não tiver um posicionamento, se você não aprender como se posicionar, ou se você não decidir ter uma atitude a seu favor, que às vezes é mesmo, sabe, sair fora, pra preservar sua saúde, mental, física, né, e aí fica ali, né, gente, às vezes criando coisas, igual, né, tem muitos casos assim da mulher, às vezes o cara termina, o cara não era nada demais na vida dela, né, a pessoa fica chorando, mas chorando pelo que, gente, né, pelos jantares bacanas que vocês tiveram, que vocês não tiveram, aliás, né, pelos carinhos que você não recebeu, né, pelas viagens legais que vocês não fizeram, pelos presentes que ele não te deu, é por isso que você fica chorando, a gente tem que ficar atento, porque a nossa mente, ela tem um poder imaginativo, gente, que é impressionante, impressionante, vocês sabiam que é mais fácil você desgarrar de alguém que você teve um relacionamento sério por anos, do que por uma pessoa que você iniciou um relacionamento, um ficante, às vezes você tem mais dificuldade de desvincular dessa pessoa do que com quem você conviveu por anos, sabe por quê? Por causa da sua mente imaginativa, porque ali, esse relacionamento com essa pessoa que você começou, esse ficante, é um relacionamento cheio de lacunas, então isso dá brecha pra quê? Sua mente criativa, criar, criou, criou cenários que não existiram, e aí você, quando essa pessoa some da sua vida, você fica arrasada, por quê? Porque você imaginou tantas coisas com essa pessoa, era tudo tão perfeito, era tudo tão lindo, por que que essa pessoa foi embora? Por que essa dificuldade de desgarrar? Então a gente tem que trabalhar isso, como é que tá a minha mente consciente? Sabe, como é que tá essa questão minha de real, mundo real, a gente tem que se chamar, de vez em quando tem que se beliscar, opa, volta, para com isso, não aconteceu nada, ele não foi legal com você não, ele não te presenteou com nada não, ele não foi carinhoso com você a hora nenhuma, sabe, ele não demonstrou preocupação com você em nenhum momento, para de criar, então, por que que você tá chorando? Por que que você tá triste? Você tem que racionalizar, é você falar isso com você, sabe, olha, parou, não, 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 porque senão, gente, a mente criativa vai te levar, sabe, você já estava casada com essa pessoa, num lugar incrível, vocês morando numa mansão, esse cara levando café da manhã na cama para você, e tal, e ele não é nada disso, ele jamais conseguiria atender essa expectativa, uma expectativa sua, mas você criou na cabeça, e aí você não desvincula dessa pessoa, você quer essa pessoa para você, de qualquer jeito, porque a sua mente criativa colocou um príncipe, e ele não é esse príncipe, ele é um sapo, e aí você começa, sabe, perseguir esse cara nas redes sociais, e manda mensagem, e corre atrás, desesperadamente, pede mais uma chance, o cara nem entende, mas que isso, a gente não estava tendo nada, que chance que você está querendo, né, então a mesma coisa, às vezes você divorcia lá, e a mulher não aceita, né, fica atrás do cara, na imaginação dela, ela até começou a criar coisas perfeitas, que nem aconteceram, ai, não era tão ruim assim, ai, não era, não, ele tinha o lado bom dele, aquele lado, um por cento, e noventa e nove, não era legal, né, então a gente precisa, sabe, chama, você volta, fala, não, volta, volta pro presente, volta, que isso aí não aconteceu, não era essa pessoa, eu criei essa pessoa, e, é normal, tá, gente, principalmente na carência, ali no momento de desespero, pode acontecer isso, né, e aí você volta, volta, sabe, volta pro mundo real, então, é, porque, se você fica insistindo em coisas que já foram, que passaram, que você ainda quer que continue, dê chance pro novo acontecer na sua vida, às vezes a gente acha que aquilo era bom, e tem algo incrível, maravilhoso pra você viver, e você não deixa, você não permite, né, então, vão perceber isso, que a partir do momento que a energia de alguém, que não é legal, interfere na sua vida, no seu crescimento, né, porque ela vai interferir, de alguma forma, uma conexão tão próxima, dentro ali do mesmo espaço, todos os dias, é claro que a energia dessa pessoa vai influenciar a sua vida, né, de uma forma positiva ou negativa, então, quando você começa a perceber isso, você vai começar a dar mais valor nos laços que você tem, sabe, no sentido de, será que vale a pena? Será? né, aí você passa a ser mais seletivo, isso é um sinal de amadurecimento, ser seletivo, escolher quem vai fazer parte da sua vida, quem vai continuar, quem não vai, é ser maduro, é ser consciente, é ampliação de consciência, é se preservar, entender que você precisa de pessoas que vão agregar, que vão te ajudar a ser um ser humano melhor, não te atrofiar, não te atrofiar, te vampirizar, né, então, isso é tão importante, porque senão você não consegue manter a sua integridade física, né, a sua saúde da mente, saúde do coração, né, isso não vai ser possível, você não vai conseguir, boa noite, boa noite para todo mundo que está chegando aí, Joana, linda, quem chegou e também da flor me cumprimentou, eu estava aqui num processo de linha de raciocínio, boa noite para todo mundo que está chegando aí, gente, sejam bem-vindas, sintam abraçados, abraçadas, porque às vezes também, eu escuto muitas pessoas falando assim, mas eu não sei se é bom para mim, eu não sei se, né, eu não sei falar, não sabe porque a pessoa também, ela quer tanto fugir da realidade, que ela nem sabe se aquilo ali realmente é bom para ela ou não é, né, o que que a gente precisa fazer, gente, uma pergunta que ela é incrível para você saber se você está num relacionamento que é bom para você, que realmente é bom para você, é você imaginar o seguinte, se você ficaria confortável em, sabe, cada dia parecer mais com essa pessoa que convive com você, seria confortável você cada dia ficar mais parecida com essa pessoa que você convive, e aí está aí sua resposta, se esse relacionamento vale a pena ou não, né, e a gente precisa fazer, porque às vezes a pessoa tem tanto desprezo pelo parceiro e mesmo assim continua, ou o cara tem desprezo pela parceira e continua, provavelmente esses dois, nenhum dos dois, né, gente, quer parecer um com o outro, então, isso aí já diz tudo, porque o relacionamento é admiração, é amor, é cuidado, né, é proximidade, então, se você não tem isso com a outra pessoa, e você sente que a outra pessoa não tem isso por você, isso já diz tudo, né, então, isso é algo que a gente precisa pensar bastante sobre, né, porque a gente nunca vai precisar forçar algo que está alinhado com a gente, nunca, tá, gente, o que está alinhado com você vai fluir, vai ser leve, vai ser divertido, pode ter desafios, pode, né, porque pessoas em processos diferentes, vivendo situações diferentes, mas, você não vai precisar forçar algo, né, porque isso é algo que se conecta, né, gente, que flui, e, perceber, né, que essa questão, forte isso, né, realmente, né, porque as pessoas não param muito para pensar, né, as pessoas acham que, na verdade, é esse mundo, né, gente, que deixou todo mundo meio máquina, e a tendência é ficar ainda mais, né, com essa questão da inteligência artificial, se as pessoas não tomarem cuidado, né, vão virar verdadeiros robôs aí, né, a Apple lançou um óculos, que agora a pessoa fica vendo, ele é meio transparente, né, você vai ver telas de computador, de celular, ao mesmo tempo você está vendo rua, está vendo pessoas, você está, então, assim, é uma loucura, né, é a pessoa se distanciar do natural, da natureza, né, e aí você se desconecta mesmo, e tem muita dificuldade para se reconectar, se fortalecer, perceber relações, né, perceber pessoas ao seu redor, vai virando todo mundo máquina, e aí nós não somos feitos para isso, né, é doenças, é adoecimento, certamente, tem que ficar muito atento a esse processo aí, né, tem uma coisa que vale muito a pena a gente pensar, que é o seguinte, gente, que quando uma pessoa não é certa para você, ela vai te machucar constantemente, até que você esteja forte o suficiente para deixar essa pessoa ir embora, sabia? e não deixar alguém que te machuca ir embora é um sinal de fraqueza, você está muito fraca ainda, você está precisando sofrer mais, para ficar mais forte, olha o quanto isso é profundo, e a gente vê tanto isso acontecendo nos relacionamentos, né, a pessoa, ela entra em contato com alguém, tem uma vida com essa pessoa, essa pessoa só machuca ela, só gera dor nessa pessoa, só decepção, quando ela pensa que aquela pessoa terminou, se superou, não, ela vem com algo pior, né, e aí, o que que vai acontecer? Ela vai estar ali, te judiando constantemente, até você ficar forte, agora isso é uma escolha, você precisa ficar passando por isso, né, então essa fortaleza sua pode vir de outras fontes, não precisa ser baseada no sofrimento, pode ser baseada no conhecimento, porque o sofrimento é uma coisa que, né gente, realmente vai deixar o ser humano mais forte, mas a gente tem tantas outras alternativas, né, a gente tem terapia, a gente tem exemplos de outras pessoas, a gente tem estudos, então cabe você buscar, né, e não ficar nessa, sabe, essa energia, me conta, tá fazendo sentido pra vocês, isso tudo que eu tô falando aqui hoje, que hoje a live tá mais profunda, né gente, me conta aqui, se tá fazendo sentido pra vocês, manda aí um coraçãozinho pra mim, eu quero ver um sinal de vida, manda uma fumaça, qualquer coisa, porque eu tô achando vocês muito caladinhos aí, e eu quero, eu quero sentir vocês aí, tá fazendo sentido isso tudo que eu tô falando aqui, gente? Me conta. tem uma coisa muito interessante pra gente analisar, total sentido, muito profundo mesmo, sim, que bom, olha só, gente, tem uma coisa, deixa eu ver, sim, essa live está servindo pra eu rever um relacionamento profissional muito próximo, que bom, que bom, isso é incrível, né, as conexões não são por acaso, né gente, tudo é, principalmente quando a gente se abre pra esse processo, né, a Ana, ela é até, ela é membro do Clube das Soberanas, e a gente fez nove semanas de uma atividade, pra que a gente conseguisse direcionar o nosso pensamento pra o que a gente queria na nossa vida, né, então, é, e a gente teve experiências incríveis durante essas nove semanas, é, coisas que foram reveladas, né, é, união de coisas que estavam, não estavam fluindo na vida, né, reconciliação, um monte de coisa aconteceu, porque tudo é através do nosso pensamento, mas o nosso pensamento é alimentado pelas coisas que a gente escolhe, ouvir, ver, estar próximo, isso tudo vai influenciar na qualidade dos nossos pensamentos, e a gente trabalhou esse período dentro do Clube das Soberanas lá com algumas ferramentas, né, com nove ferramentas, então é muito legal, a gente percebe essa questão da conexão, principalmente quando você se abre, entende, quando você permite que a resposta venha pra você, às vezes a resposta vem pra você, ela é gritada pra você, e você fala, não, não quero ouvir, não, não era isso que eu queria ouvir, não é isso que eu quero ouvir, e aí você desperdiça esse comunicado divino que você tanto pediu, né, porque as pessoas sabem, gente, você sabe, você sente, relacionamento é muito sentir, você sente quando seu parceiro tá diferente, você sente quando as coisas estão saindo do eixo, né, você sente quando uma amiga tá esquisita com você, não é, gente, você sente, não tem como, nós somos seres energéticos, e isso fica no campo, às vezes a pessoa chegou, o jeito que ela chegou, você sentiu aquela energia ali, você já sabe, tá estranho, eu acho que aconteceu alguma coisa, a pessoa não falou um A, mas você captou, a mesma coisa acontece quando você chega num ambiente, às vezes você tá chegando na casa da sua mãe, vai visitar ela lá no domingo, você entra dentro da casa, você sente uma energia diferente, você pensa assim, parece que alguém brigou aqui, todo mundo ficou, você chegou, todo mundo meio que mudou, né, então a gente sente isso nos ambientes, né, a gente até assim, e o Bruno, a gente é bem sensitivo nessa questão, a gente deixou de frequentar alguns lugares aqui em Brasília, por achar isso, chegar no lugar e falar assim, nossa, parece que não é um lugar muito legal, não, nossa, que energia estranha que tá aqui, né, e a gente não ficar bem no ambiente, e querer sair rápido, quer ir embora, então, e você vai treinando isso com, confiando também na sua intuição, no seu sexto sentido, que já é comprovado, né, gente, cientificamente, quem ainda não sabe isso, tem vários artigos, né, acadêmicos falando sobre isso, provando a existência do sexto sentido, e tem gente que vai passar a vida inteira sem escutar, né, o seu sexto sentido, essa voz interior aí, e vai perder grandes oportunidades, ou vai entrar em rascada, né, então, é importante essa reconexão, né, o curso tá aí, conexão espiritual, pra gente trabalhar esse processo também, que às vezes vem sendo perdido, entender, é, como se reconectar novamente, com ferramentas, então, tem muitas coisas, deixa eu ver aqui, isso é verdade, no momento que você se permitir, aceita certas posições, exatamente, né, então, a gente, permitir receber coisas diferentes do que a gente planejou, é bem isso, sabe, porque às vezes a gente quer uma coisa, a gente traça ali na nossa mente, limitadíssima, uma forma de acontecer, só que o universo, gente, ele é riquíssimo, ele tem infinitas possibilidades, então as coisas podem chegar de outra forma, pra você, e você precisa permitir isso, se você bloqueia a inteligência suprema, de agir na sua vida, provavelmente você vai ficar patinando, né, vai ficar pro caminho mais longo, aí de repente você fala, eu queria que isso, 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 isso acontecesse, pra eu chegar aqui, lá em cima, nesse lugar, aí o universo fala, não, mas espera aí, eu vou te dar um jeitinho aqui, vou realinhar as engrenagens, e você vai fazer esse caminho, vai chegar onde você quer chegar, aí a pessoa não deixa, mas não era assim que eu tinha pensado, ah não, não é assim não, não, desse jeito aqui, não vai dar certo, não sei o que, e aí você não deixa, a inteligência suprema agir na sua vida, porque você quer ter o controle, você é ansioso, ansiosa, você quer controlar todos os movimentos, planetários, aí não acontece, aí não vai, aí não flui, né, mas voltando aqui, né, pra nossa parte de relacionamentos, tem um fator muito interessante no nosso cérebro, gente, que ele não distingue o tempo, o nosso cérebro, ele não sabe quando uma coisa aconteceu, se aconteceu agora, ou se aconteceu lá no passado, ou se vai acontecer, a questão de tempo é inexistente pro nosso cérebro, e isso é muito fácil de ser provado, quando você lembra de uma história triste, que aconteceu há 10 anos atrás, dependendo do dia, você até chora, não chora, por aquela história que aconteceu, ou se emociona, por causa daquilo que aconteceu, isso é o seu cérebro dizendo, que ele não tem noção, que aquilo foi do passado, você está revivendo isso novamente, A mesma coisa acontece quando você fica remoendo uma situação desagradável, uma decepção amorosa, uma desilusão que você teve, você fica revivendo aquilo diariamente, o seu cérebro está entendendo que você está sofrendo aquilo no momento atual, e como não adoecer nesse padrão, como não se tornar uma pessoa estranha, triste, deprimida, sabe, desiludida, uma pessoa insegura, remoer, gente, vai fazer você vivenciar o mesmo problema novamente, porque o seu cérebro não sabe distinguir, por isso que a lei da atração, a cocriação, ela trabalha com isso, é você imaginar que algo que está lá no futuro, ou uma possibilidade futura de acontecer, já é real na sua vida, porque o seu cérebro não sabe distinguir, o que é agora e o que é, o que é de agora, o que é lá do passado, o que é do futuro, e aí quando você fica remoendo, quando você fica revivendo, da mesma maneira que quando eu quero criar uma realidade diferente para mim, e eu fico remoendo aquilo, como se eu tivesse, como é que fala assim, fazendo uma lavagem cerebral positiva em mim, em relação a uma coisa, eu tenho grandes chances daquilo acontecer, da mesma maneira que se você fica remoendo uma situação ruim, você tem grandes chances daquilo acontecer na sua vida, novamente, pegaram, conseguiram pegar isso que eu falei para vocês, o quanto é perigoso estar nesse processo, todo casamento passa por pelo menos uma crise, que depois de ser resolvida, faz com que o relacionamento saia fortalecido, exatamente, o que acontece nesse processo aí? Os dois precisam querer, sabe? O relacionamento passou por uma crise, é momento de realinhar, os dois precisam realinhar, talvez mudança de um lado, mudança do outro, um mudar e o outro entender um pouco o lado do parceiro, para que as coisas se alinhem, o relacionamento, ele só vai sair fortalecido quando ambas as partes querem continuar, quando ambas as partes se responsabilizam pelo crescimento, pela melhora do relacionamento, tem relacionamentos que eles passam por uma crise atrás da outra, e é só a mulher buscando terapia, fazendo curso, indo na igreja, fazendo promessa, fazendo jejum, fazendo um monte de coisa, e o cara nada, ele não move uma palha, uma coisinha que ele faz, mais ou menos, a mulher super valoriza aquilo, e aí não, sabe, fica enxergando ele de outra maneira, e ele não mudou nada, está do mesmo jeito, porque os dois precisam querer, relacionamento é duas pessoas, não existe relacionamento com uma pessoa, não, não existe, né, o relacionamento, realmente, a crise ajuda as pessoas a se unirem, né, se os dois assim querem, porque se não quiser, gente, não adianta, às vezes, igual eu vi, a grande, tem uma taxa gigantesca, né, de relacionamentos, que quando a criança nasce, se a criança nasce com alguma condição especial, o pai abandona o relacionamento, né, porque teve uma crise, houve uma situação de desconforto, uma situação em que os dois vão precisar mudar, e às vezes, ali a mãe está disposta, mas o pai não está, e ele abandona a família, né, porque ele fala que ele não está preparado, N motivos aí, e larga, então, os momentos de crise, eles vão também ajudar a revelar isso, o quanto o outro está disposto a ceder, a melhorar, a trabalhar nessa união do relacionamento, né, e a gente, às vezes, essas questões vão passando muito despercebidas, por causa da mente, que quer criar uma realidade perfeita, que não existe, e fica ali, né, alimentando, tem que ficar atenta a isso, né, e aí, às vezes, a pessoa fica lá, né, naquele processo de, né, voltando naquela situação de estar remoendo, de estar na, né, relembrando decepção, relembrando coisas desagradáveis, né, é importante usar essa energia para reviver algo novo, gente, né, não desperdiça isso à força vital, não, sabe, com algo que não pode ser mudado, a gente precisa perder, ter a esperança de que o passado pode ser mudado, o que aconteceu, aconteceu, né, o que não foi, não foi, não tem isso de ficar, ai, poderia ter sido, gente, não existe, poderia ter sido, não foi, né, ah, poderia ter feito, mas não fez, gente, cada momento que você vive, é uma chance de você se reinventar, cada desafio é uma oportunidade disfarçada, enxerga isso, pede clareza, conversa, Criador, Deus, universo, sabe, fonte infinita de sabedoria, qualquer termo que você se conecte melhor, me dê clareza desse processo, o que que isso vem trazer de crescimento para mim, sabe, não pega, não fica no ódio, não fica na raiva, não fica nos esbravejando, xingando, mal dizendo sua vida, não faça isso não, né, faça novas escolhas, tenha sabedoria, serenidade nos processos de dor, né, isso é muito importante, repete para você todos os dias, sabe, assim, tudo que sai da minha vida, dá lugar a algo muito melhor, fala para você todos os dias, tudo que sai da minha vida, dá lugar a algo muito melhor, e eu estou aberta para receber, porque eu sei que eu mereço, né, nada me falta, eu já sou completa, e se você não sente isso, repete isso para você, mas trabalha para você realmente se sentir completa, sabe, sem ficar dependendo de outras pessoas, claro que a gente sempre vai depender, eu estou falando no sentido assim, ah, eu sou só feliz quando ele está aqui do meu lado, ah, eu sou só feliz quando eu estou em um relacionamento, ah, eu sou só feliz quando a outra pessoa, fala para mim ser feliz, então assim, não fica nessa, sabe, você nasceu sozinha, vai embora sozinha, vai morrer sozinha, então não fica, não alimenta essas coisas, isso serve para os homens também, tem muitos homens dependentes emocionalmente, né, em sofrimento, então, perceba essas coisas, até que ponto eu estou me auto-sabotando, até que ponto eu estou perdendo, gastando a minha energia vital, a minha existência, a minha saúde, esse presente incrível que Deus me deu, que foi a vida, e eu estou desperdiçando, alimentando isso, é desafiador sair de um processo de dor? Uau! E como? Mas você precisa entender que isso tem que passar, viva ali o processo, viva o luto, né, viva isso, mas tenha sempre em mente, não, hoje eu estou aqui, estou na lona, mas vai passar, ah, vai, mas quando passar, ninguém vai me segurar, né, então, assim, eu vou fazer acontecer na minha vida, isso é um comando importante que você tem que se dar, né, para o seu cérebro, para a sua mente, para o seu campo, olha, eu estou aberta aí para outras possibilidades, né, para crescimento, para ser feliz, faça isso por você, né, isso é fundamental, alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido, gente, que eu estou colocando aqui, está tudo bem, vocês estão me ouvindo bem, manda um coraçãozinho para eu saber se vocês estão, vocês estão vivos aí, que eu estou achando todo mundo tão quietinho hoje, manda um coraçãozinho para mim, gente, a gente está falando de live de relacionamento, então, um coraçãozinho cai bem, né, estou vendo aí, tem um delay danado, né, nessa live aqui, que bom, que bom que vocês estão aí conectadinhas, gente, para quem está aqui, ainda não sabe, a gente está com as inscrições abertas, do curso Conexões Espirituais, que é para tratar relacionamentos, e serve para todo tipo de relacionamento, tá, e a gente tem um foco principal, no relacionamento diamante, você com seu parceiro, a sua parceira, né, com várias ferramentas, para você tratar algumas questões aí, que podem estar bloqueando, né, o seu relacionamento, a forma como você se relaciona com as pessoas, o link está na bio do meu Instagram, se você tem alguma dúvida sobre o curso, eu fiz um videozinho, que também está lá dentro do link, quando você vê lá, Conexão Espiritual, curso, eu fiz um vídeo explicando tudo que você vai encontrar dentro do curso, então, está um material muito rico, muito profundo, é para as pessoas que realmente sabem, sabem, sabem que a gente é muito mais do que isso aqui, né, que a gente, a gente só está, a gente não é, né, nós não somos, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, então, esse curso vai tratar muito dessas questões também, tá, e a gente está com valor promocional, enquanto tiver as lives, que vai ser até quinta-feira, então, o curso que vai custar R$389, está de R$89,90, e você pode parcelar de 12 vezes de R$8,97, agora, se você consegue comprar alguma coisa, para pagar nesse parcelado de 12 vezes de R$8,97, escreve aqui para mim, que eu quero saber, que eu não tenho, gente, é muito, muito barato, é um conhecimento muito, muito profundo, então, aproveita, vai ser um prazer estar com você, e na segunda-feira, eu acho que é dia 15, a gente vai ter um encontro ao vivo, que nós vamos conversar muitas coisas profundas, todas as integrantes do curso Conexão Espiritual, legal? Dúvida, pode mandar direct para mim, vai ser uma alegria ter você, a sua energia dentro desse grupo, que vai ser transformação, pode ter certeza, transformação total, e, gente, eu vou finalizar a live de hoje aqui, deixando essa mensagem, quem chegou depois, assista a live, ela vai ficar disponível aqui no meu feed, por tempo limitado, a arte da auto-sabotagem, porque tem que ser artista para se auto-sabotar, tá, gente? E a gente perceber essas, sabe, esses gatilhos, esses pontos, que você às vezes está falhando, e não está se preservando, não está se cuidando, isso é muito importante, tá? perceber a energia das pessoas que fazem parte da sua vida, e que estão interferindo no seu crescimento, isso é fundamental, para que você possa ter mais consciência, para tentar mudar esse processo, para tentar curar esse processo, né, e ter certeza de que você fez o seu melhor, né, porque às vezes a gente fica numa expectativa que aprisiona a gente, e quando você sabe que você tentou fazer o seu melhor, você ofereceu o seu melhor, você se liberta daquela expectativa, você entende, você fala, não, eu fiz o que eu pude para esse processo aqui, né, para esse relacionamento, para essa situação, se ela não se resolveu, né, é porque não era para ser, é para você se abrir para outras possibilidades, porque existem infinitas, né, e quando você muda a sua energia, você começa a se conectar com o que você quer, com o que você acredita que você merece, e fazer isso às vezes não é tão simples, né gente, por isso que a gente colocou várias ferramentas lá dentro do Conexão Espiritual, para que você tenha esse norte, tá ok? Para que você se sinta abraçada, amparada, acolhida, que eu sei que momentos desafiadores, o que a gente mais quer é acolhimento, o que a gente mais quer é direcionamento, né, então, a gente preparou esse conteúdo todo, né, um curso todo com muito, muito carinho para vocês, gratidão, Jaque, gratidão a todo mundo que esteve aqui, que bom que vocês gostaram, quem perdeu alguma coisa, não deixa de assistir, compartilha, eu tenho certeza que tem mais gente aí, vivendo, auto-sabotagem, né, tem gente, tem muitos artistas aí, da auto-sabotagem, então, faça isso aí, participe da corrente do bem, né, ajude outras pessoas, beijo no seu coração, a gente se vê amanhã, às 19 horas, com uma live incrível, se prepara, que essa live aí, é para os fortes, tá? Beijo, até amanhã.